horas e 14 minutos, você manda sua mensagem em DDD 86 21 07 30 03, 21 07 30 03, o Francisco Lima do bairro Nova Alegria 2, Zona Sul de Teresina, já registrou sua audiência, valeu Francisco, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. E olha só, ontem o noticiário brasileiro foi tomado pelo caso do ex-jogador Marcelinho Carioca, que teria sido sequestrado no último final de semana quando participava de uma festa. A informação inicial era de que ele teria se envolvido com a mulher casada, de que o marido desta mulher teria sequestrado ele e no caso também a sua esposa, né? E vídeos chegaram a ser divulgados nas redes sociais, mas pra nos trazer detalhes sobre esse caso, a gente vai ao vivo agora com o Lucas Padula, direto de São Paulo. Lucas Padula, esta era a informação inicial, depois começou a se comentar que era um caso de sequestro pedido somente o dinheiro e horas depois nós tivemos a notícia de que Marcelinho Carioca tinha sido liberado e já estava até prestando depoimento na delegacia para a Polícia Civil. Você acompanhou os detalhes ontem? Eu queria que você trouxesse atualizações. Bom dia. Tudo bem, Hélder? Bom dia a você e a todos que acompanham aqui o Notícia da Boa. Eu estive sim acompanhando todo o noticiário desde o momento então em que eu cheguei na delegacia, cinco segundos depois que o Marcelinho Carioca tinha acabado de chegar também à delegacia sede de Itapaxetuba. informações, é claro, que precisam ser confirmadas pela polícia, mas que até o momento não passam de especulações e quando há especulação há uma linha de investigação, é claro, que para a polícia poder trabalhar. O que se sabe até o momento é que de fato, né, até o pessoal estava brincando, falando que poderia ser uma brincadeira do Marcelinho Carioca para ganhar fama, mas aí a polícia disse, olha, pense bem, se fosse uma brincadeira, você acha que não haveria dinheiro? Como foi o caso do resgate, né, os criminosos pediram aí uma quantia em valor, a família chegou a pagar 60 mil reais, o que foi informado pela polícia através de um pagamento pelo Pix, para poder fazer então esse resgate ao Marcelinho, né, que depois desse pagamento foi liberado desse cativeiro que fica aproximadamente 2 quilômetros e 200 de distância ali da delegacia sede da onde o Marcelinho foi levado. Dentro desse cativeiro, outras três pessoas estavam lá dentro, o que seria então uma pessoa que estava dentro da casa olhando o Marcelinho e outras duas que estavam ali pedindo o Pix para a família. O Marcelinho, é claro, depois que chegou aqui na região central de São Paulo, no departamento de onde ficam investigadas as pessoas de sequestro, ele deu uma coletiva de imprensa e deu a sua versão sobre o fato, que é a versão que a polícia trabalha nesse momento. Para começar, foi divulgado o que seria então, se tratava do caso do golpe do amor, que é basicamente uma pessoa se encontrar com uma outra pessoa, geralmente uma pessoa mais nova, e quando acontece esse encontro, acaba sendo sequestrado e nesse sequestro acaba ali sendo pedido valor, dinheiro, enfim, o que for que quer que seja, dos criminosos. Essa informação foi descartada logo na sequência, porque envolveu aí dinheiro e é claro, ele se manteve ali em cárcere privado. Na sequência então, o que ele falou? Que não saiu com mulher casada, que a Thaís, que tanto foi divulgada, foi uma pessoa que trabalhou com ele na Secretaria de Esportes aqui de Itacacetuba, mas que não tem envolvimento com ele. Ele disse que estava na porta da casa da Thaís para entregar o ingresso do show a tardezinha do Tiaguinho, que acontecia então no final de semana, no momento em que criminosos armados abordaram ele, deram uma coronhada e colocaram ele dentro do carro. Ele disse que estava desacordado. Quando ele tomou consciência, ele já estava em uma casa onde não sabia dizer exatamente onde era. Ele então foi mantido em cárcere privado, foi pedido o PIX, e o que a polícia quer investigar nesse momento? Saber qual a motivação desse sequestro do Marcelinho Carioca. Se os criminosos tinham a intenção de poder manter ele justamente para conseguir pegar dinheiro da família, se tinha a intenção, por exemplo, de poder roubar o carro, uma vez que o carro foi encontrado a cerca de 10 km de distância da última vez que ele viu, e 2 km de distância da delegacia, que é as imagens que a gente vê agora. Esses suspeitos que estão aí seriam então as pessoas que pediram o PIX para a família, e a outra que seria ali a olheira que estava juntamente com ele, do cativeiro, a moça que está ali com um top azul que estava ali, então, mantendo ele dentro da carceragem ali. O que a polícia quer saber de verdade é o que motivou o sequestro do Marcelinho Carioca. Quantas pessoas estão envolvidas? Porque seis pessoas foram presas, cinco em flagrantes, e uma como testemunha, ouvida como testemunha, no caso. Então, ela foi detida, depois liberada. A polícia quer saber a motivação. Esses criminosos, inclusive, se dividiram em dois. Uma parte ficou com ele dentro da carceragem, e a outra ficou tomando conta do carro que estava, então, próximo ali da delegacia. Ele prestou depoimento, ficou ali cerca de uma hora e meia falando com o delegado, dando a sua versão sobre o caso, e a gente espera que, nas próximas horas, a polícia faça uma coletiva de imprensa para saber, justamente, quantas pessoas estão envolvidas nesse caso e o que se sabe exatamente até agora sobre o sequestro do Marcelinho Carioca. É, Padula, nós acompanhamos aqui, quem nos assiste agora pelo canal 20.1, para Teresina e região, imagens do momento em que o carro do Marcelinho Carioca foi encontrado, como você trouxe aí a informação. Nós tivemos, ontem eu estava apresentando o meu programa para Campo Maior, na minha cidade, e trazendo essa informação e fazendo uma reflexão. E o caso, ele chama a atenção, Padula, primeiro pelo número de pessoas envolvidas, pela contabilização da imprensa, já se tem pelo menos mais de 10 pessoas envolvidas neste crime, sendo seis conduzidas para a delegacia e cinco presas em flagrante, como você trouxe a informação. Agora, me chama a atenção, além do número de pessoas, a organização. Como você trouxe, existia ali uma subdivisão entre essas pessoas, cada um com a sua função, aparentemente, muito bem definida. O que leva a crer que houve um planejamento. Ou estou errado? Exatamente, houve um planejamento porque estava muito dividido. E ainda tem a questão do mandante, né? Quem seria o mandante de mandar sequestrar, então, o Marcelinho Carioca? Quem seria a pessoa por trás dessa informação? Porque quando a gente estava ontem na delegacia, por sinal, as informações extremamente desconexas, uma hora chegava uma informação de um jeito, outra hora chegava outra, então, foi bem difícil ali naquele momento em loco, né? Como sempre é para quem acompanha o jornalismo. Foi informado justamente sobre essas questões da divisão. Quem seria o mandante? O mandante seria, então, o ex-marido dessa moça que aparece no vídeo juntamente com ele? Essa moça do lado chamada Thais? Mas aí o próprio Marcelinho disse que não. O ex-marido dela já é separada, já estão no processo de divórcio, já não tem mais nenhum relacionamento, os dois ali. E fica complicado, né? Porque geralmente a gente vê aí, por exemplo, as imagens que mostra ele com o olho roxo, gravando um vídeo, falando que ele saiu com a mulher casada. Logo na sequência aparece essa moça aí também, dizendo que confirma a ação. Ela é a Thais, secretária dele, quando ele foi secretário aqui de esporte de Itacoaxetuba. Mas ele disse que ele fez esse vídeo sobre forte ameaça, uma arma apontada para ele. Ele até diz, né? A polícia até investiga realmente se houve esse vídeo como uma forma de despistar ou atrapalhar a investigação da polícia, ou se os criminosos pediram para divulgar esse vídeo justamente para manter ainda mais, deixar ainda mais o Marcelinho em cárcere dentro dessa casa ali. Por sinal, uma casa de difícil acesso, uma casa que dentro dela, eu tive até acesso a algumas imagens dentro dessa casa, completamente desarrumada, sem ventilação, enfim, é uma casa bem apropriada mesmo para a cativeira. Vamos continuar acompanhando o caso. Padula, você tem prioridade aqui. Um abraço para você. Eu agradeço pelas informações. Obrigado, Helder. Eu sigo acompanhando. Acredito que até o final do dia deve ter uma coletiva da polícia atualizando todas essas informações. E, é claro, a gente vai tentar também falar com o Marcelinho Carioca. Vamos ver se ele fala com a nossa equipe para trazer as informações com exclusividade a quem acompanha aqui a nossa programação. Ótimo dia. Ótimo dia. Bom trabalho aí em São Paulo. Lucas Padula, direto de São Paulo, aqui para o Notícias da Boa, na TV e Rádio Jornal Meio Norte. São 7 horas e 23 minutos, seguimos com o programa e você manda a sua mensagem 2107-3003, 2107-3003.